Oi meninas, hoje eu venho mostrar pra vocês o meu amorzinho via correio que chegou esses dias pra mim. Ele é da Roseli, ela é de Londrina, ela me enviou essa carta, tá? Aqui ela dá um relato básico do que ela é, como que ela gosta de mim, o que ela me mandou e o jeito dela. Tá? Então no decorrer dos produtos que vocês vão ver que eu vou mostrar, vocês vão ver bem o estilo dela. Ela me mandou, gente, o que eu mais queria de verdade. Eu vou contar a história pra vocês. Pode rir. Eu nunca fui de fazer isso, mas eu mandei um e-mail pra Colors e pedi, já que aqui não tinha, que eles me enviassem o primer facial deles. E eu recebi um não bem bonitinho. Não estamos disponibilizando o primer da Colors para parceiros e tal. Tudo bem, beleza? Vocês não me dão? Aí tem uma amiga lá de Londrina que me dão, beleza? Mas mesmo assim eu gostei, não vou falar mal porque quando eu gosto, eu gosto. Independente da marca, de como eles não me quiseram, me deram um chute, não importa. Vamos lá. Eu queria muito esse primer da Colors. Eu só achei ele lá em São Paulo. Não comprei de burra que eu sou de verdade. Não comprei porque eu sou burra mesmo, retardada. Só pode, porque eu queria muito. E ela me mandou esse primer. Eu não tinha comentado em nenhum vídeo que eu queria. E ela, tim, leu meu pensamento e comprou pra mim. E ela me deu esse primer, a Roseli. Gente, ó. Roseli. O Ros... O Ros... Rosli. É um desses dois, mas eu vou pro Roseli porque o seu N parece... O seu S parece um N. Meio complicado, gente. Vocês querem ver aqui pra vocês verem como eu tô mentindo? Ó. Rosli. O Roseli. Não sei se é apelido. Vou chamar de Rô. A Rô me mandou o primer da Colors que eu tô usando diariamente. Todas as minhas maquiagens do dia eu uso ele. Ela me mandou também, gente, esse batom da Colors também. Que é lindo. Ele é muito parecido com o Thalia da NYX. Cremoso da mesma forma. Fixo da mesma forma. Ele é muito bonito. Ainda vou fazer um tutorial usando ele. E o outro batom que ela me mandou que tem uma historinha por trás dele. Ela me mandou esse batom aqui da Cher Paris. Tá vendo? Tá vendo? É, gente. Isso aqui é um roxo. Isso mesmo. Isso ela disse na carta que ela é perua. Gosta de uma boca ali, ó. Destacada. Somos duas amigas. Amiga. Somos duas. E eu fiquei pensando. O que eu vou fazer com esse batom? Que maquiagem que eu vou usar? Tem que ser uma maquiagem nude? Não. Sabe o que eu fiz? Eu peguei ele. Usei ele como delineador de boca. Eu delineei toda a minha boca com ele. Depois eu vim faceira com o batom da Colors. E adivinha que cor ficou? Vou mostrar no tutorial pra vocês verem. Que coisa linda que ficou. Rô, você precisa ver. Você vai ter que fazer essa misturinha. Quando eu fizer, você vai ver. Você vai arrasar. Tá. Fora isso, a Rô me mandou também. Aqui. Esse duo de sombra da Colors. Que eu fiz uma maquiagem pra sair, gente. Com esse duo aqui. E sabe que maquiagem que ficou igualzinho? Divinha. Isso mesmo. Ficou parecida de cima. Com a maquiagem Old Gold que eu fiz com o pigmento da MAC. Como pode? Eu vou colocar um vídeo resposta do Old Gold aqui pra vocês darem uma olhadinha. E depois, quando eu vou fazer a maquiagem com esse duo, eu vou mostrar pra vocês como vai ficar igual. Mesma coisa. Tá? Ela me mandou também. Além da cartinha. Gente, acho que foi só isso. É que eu tô tão perdida nessa minha bagunça. Porque eu não sei o que que ela me mandou mais. Deixa eu pegar aqui certinho o que que foi. Isso. Isso. Ela me mandou isso daqui. A cartinha. É isso que ela me mandou. Já é muito, muito, Rô. Nossa, eu fiquei muito feliz. E juro pra você. Eu acho que você leu minha mente. Não pode. Não comentei em nenhum lugar que eu queria o primer facial da Colors. E você me mandou. Eu quero agradecer você, Rô. Quero agradecer todas as meninas. Assim como eu faço em todos os meus vídeos. Quando alguém me presenteia. Assim. É um sinal enorme de carinho que vocês têm por mim. De ir lá no meu e-mail. Pedir meu endereço. Falar que quer me presentear. Porque eu ajudei você a fazer uma maquiagem. A ser melhor. A sair de uma depressão. Que já aconteceu. Até hoje eu converso com a menina. Beijo com a amiga. E assim. Eu primeiro que. Além de vocês. Sentirem esse sentimento por mim. Eu só tenho mesmo. É que agradecer. E continuar o meu trabalho. Na verdade não é um trabalho. É porque. É uma coisa que eu gosto tanto. De fazer um hobby. Ainda mais sabendo que eu estou ajudando um monte de meninas. Isso já. Sai, bicho. Isso já me deixa muito feliz. Tá bom? Então é isso, minhas amigas. É isso, Rô. Um beijo no seu coração. Que Deus ilumine muito você. Tá bom? E. Como de praxe. Como de praxe. A câmera caindo. Como de praxe. Um beijo e até a próxima. Tchau.